Boa tarde pessoal, hoje dia 1º de maio de 2021, mais dois equipamentos da ZAMP sendo instalado aí no Pará, no município de Santa Maria, próximo a Casa de Tábua, dois equipamentos 120 quilos hora, processando no total de 240 quilos por hora, mais dois equipamentos aí modulados na tensão de 380, completo com resfriador de farela e alimentação, pronto para iniciar os trabalhos, equipamento criado para uso 24 horas por dia e aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.